Então, na verdade, isso continua acontecendo. E tanto sendo mortos por traficantes, como sendo mortos pelo grupo de extermínio, que na verdade nós sabemos se são bandidos de coerces que cometeram a chacina, é a mesma coisa, é a falta do Estado dentro da região. É falta de políticas públicas, é falta de segurança do Estado ali dentro daquela região. Então a gente sabe que é por conta disso que as mortes acontecem. A gente tem vários obstáculos pelo caminho. E um dos obstáculos é justamente isso, as pessoas não tomarem iniciativa de participarem dos grupos e dizer não à violência, e dizer que querem uma segurança pública diferente. Então é difícil você mobilizar as pessoas para essa questão. Porque as pessoas têm medo, porque as pessoas sabem que estão na mira e que podem acontecer como já aconteceu, se já mataram uma juíza, né, gente? E somos nós, né? Para poder avançar, quando a gente termina o nosso país, a gente tem uma lei de justiça. A gente se alimenta dessa justiça que não está no alcance da nossa semana. E a gente lá em Itamachada Santista, o que aconteceu? Houve uma matança de mais de 600 jovens no espaço de uma semana. Se matou muito mais do que na ditadura militar em 21 anos. Então a gente viu que é uma ditadura continuada. Que quem implantou a violência institucional foi os militos. Então a gente vê que por não ter essa, eles foram anestiados, então a violência continua, então a impunidade impera. E o movimento Mãe de Maio, ele vem a declarar que a gente quer a justiça. Porque sem justiça, o brasileiro não vive. Mãe de Maio, ele vem a declarar que a gente quer a gente quer a gente quer a gente quer. Mãe de Maio, ele vem a declarar que a gente quer a gente quer a gente quer a gente quer. Mãe de Maio, ele vem a declarar que a gente quer a gente quer a gente quer a gente quer a gente quer. Então, é um melanjado no frio. O que é que você fala uma coisa? Você é a Cade, Patrícia, lá no negócio da Udengi? Esse é o mundo que está morrendo cada dia no chão do Rio de Janeiro. Hoje, em 2013, estamos fazendo oito anos da assassina da Baixada. A maior assassina do chão que aconteceu aqui em Novo Azul e Queimados, onde morreram 29 vítimas. E aqui estamos com a prédio de nossa homenagem e agradecer a Deus por ter acolhido essas duas minuições inocentes em seus braços. Estamos aqui para sempre essa população, que existe um grupo que não aceita isso. Está aqui defendendo essa causa, defendendo vocês, aos filhos de vocês e aqueles que eles estão começando a viver, como aqueles que foram mortos aqui no dia 31 de março. Nas nossas comunidades, nas nossas regiões humildes, a nossa juventude está sendo exterminada, está sendo morta. E nós não podemos assentar isso, como aconteceu aqui no dia 31 de março de 2005, aonde houve essa assassina. Estão acontecendo mortes todos os dias no chão do Rio de Janeiro, no nosso país. Eles têm políticas públicas dentro das comunidades, dentro das periferias e fazem com que essa juventude tenha outro caminho, e fazem com que essa juventude tenha outro fim, que não seja sempre mortos, sendo exterminada. A maior parte das mortes que acontecem no Estado do Rio de Janeiro, hoje, hoje, é a morte de jovens, todos os dias, tem mais um jovem que é exterminado, que é morto, que é assassinado no nosso Estado. E nós não podemos aceitar que isso aconteça. Exterminam na nossa juventude. Aqui morreram muitos jovens, continuam morrendo vários jovens. Muitos jovens na periferia de Nova Iguaçu, e, para eles, não houve justiça. Será que é necessário que aconteça várias assassinas aqui, para que nós tomamos posição, e nós nos coloquemos na posição de não aceitar que a nossa juventude seja exterminada? Será que precisa chegar na sua casa essa violência, para você tomar a iniciativa e se juntar e dizer basta de exterminar a nossa juventude? Basta que eu não aguento mais ver jovens sendo mortos? Obrigado. 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 Nós estamos fechando homenagem ao Leonardo e ao César, que faleceram aqui na Boca da Morte. Foram as duas últimas vítimas da assassina, nos esquecemos de bater com os vizinhos. Dizemos à população aqui que nós nunca vamos esquecer e sempre vamos lembrar o que aconteceu aqui no 31 de março. Aqui eu vou prestar homenagem a todas as 29 vítimas que morreram naquele dia. Dizendo seus nomes novamente para que nós possamos homenageá-los. Alessandro de Moura Vieira, Bruno da Silva Souza, Galo Florinho Ferreira, Sérgio Sousa Penha, Dom Lúcio Brasil de Paula, Elisabeth Soares de Oliveira, Fábio Mascorcego, Felipe Soares Carlos, Francisco José da Silva Neto, Jair Brumira da Silva, João da Costa Magalhães, João de Lima Silva, José Augusto Ferreira da Silva, José Gomes de Oliveira, Leonardo Felipe da Silva, Leonardo da Silva Floreira, Luiz Jorge da Costa Rodrigues, Luiz Henrique da Silva, Manoel Domingos Lima Pereira, Marcelo Júlio do Nascimento, Márcio Jorginho Martins, Márcio Aurélio Alves, Márcio Silício Cipriano, Afarão Silvaco, Renato Zé Pedro dos Santos, Márcio São Pires, Vagner Oliveira e William Pereira dos Santos. Vamos fechar o Pai Nosso para finalizar nossa caminhada. O Pai Nosso para finalizar nossa caminhada.